Mas é um prazer vir aqui falar um pouco com vocês. Deixa eu conhecer algumas pessoas que estão aqui. Meu nome é Danilo, eu trabalho na Microsoft numa área que é responsável por toda a parte de relacionamento com desenvolvedores e profissionais de infraestrutura. Internamente a gente chama essa área de evangelismo, outras empresas agora estão criando essa mesma área. É uma área que a Microsoft já tem há quase 25 anos, porque a gente sabe que é importante trazer as novidades para o profissional que realmente está lá colocando a mão na massa. Então minha equipe é responsável muitas vezes por estar com vocês em eventos, em clientes, em projetos e assim por diante. Eu quero contar para vocês hoje algumas novidades que a gente tem aí na área de Azuri. Hoje vocês vão ter um dia inteiro para poder depois se aprofundar em um tema ou mais. Esse aqui é o meu Twitter, arroba de Bordini. Meu blog, se alguém quiser depois manter contato, compartilhar algum tipo de feedback, currículos, né? O pessoal sempre manda também, fique à vontade. A gente sempre analisa. Eu gosto de começar essa apresentação mostrando essa figura. Acredito que muitos de vocês já viram essa imagem. Alguém sabe? Só para relembrar aqui o que é essa imagem. Oi? Isso, exatamente, né? Quando soltou a fumaça branca lá. Então em 2005 e em 2013. Qual a maior diferença que vocês veem aí nessas duas imagens? Mobilidade. É mais vela, né? Exato. O pessoal dá alguma esfera, né? Então essa é a nossa realidade hoje, né? O mundo mudou, a mobilidade. Qualquer pessoa hoje, né? Mesmo que talvez não tenha tanto gosto ou por TI e assim por diante, hoje está nesse mundo. Então essa é a realidade que todos nós enfrentamos. Para nós que somos desenvolvedores de software ou profissionais de infraestrutura, isso é uma mudança de paradigma, não é? Porque no primeiro momento isso dá medo, você perde o controle. Você não tem mais ali os dispositivos, né? Os servidores debaixo da sua mesa. E segundo, você não sabe quem está acessando, o número de pessoas que estão acessando o seu software. Então isso é uma coisa que a Microsoft e outros fornecedores também estão muito preocupados e estão trazendo isso para o dia a dia. Então esse é o cenário onde todos nós viemos trabalhando. O que a gente está tentando passar hoje aqui e trazer isso como visão, né? Microsoft. Você basicamente tem duas grandes porções importantes nesse mundo. Você tem a parte de nuvem aqui, que é o back-end da coisa. Se você não tiver serviços disponíveis, não adianta nada você ter os dispositivos conectados na internet, não é? Hoje em dia é muito comum qualquer pessoa reclamar e ficar procurando sinal de internet, né? Eu estava de férias, né? Eu vi lá, você estava falando. A coisa mais comum que tinha é o cara andando assim, né? Porque o cara está o quê? Procurando um sinal, um Wi-Fi. O cara entra hoje num lugar não é para tomar café. É para usar o Wi-Fi lá do cara, mandar um e-mail e sair. Então essa é a porção back-end. Que muitos de vocês são envolvidos. Seja como profissionais de infraestrutura, desenhando esse back-end, que a gente chama de nuvem, ou desenvolvendo realmente softwares corporativos para isso. E você tem a parte aqui realmente dos dispositivos. dispositivos, que é o que o seu usuário aí no dia a dia está manipulando. E hoje a proliferação de dispositivos, seja de tamanho de tela, desde telas menores até telas muito maiores, e de sistemas operacionais diferentes. Hoje você não pode se dar o luxo, por exemplo, a desenvolver um aplicativo só para iOS, por exemplo, ou para Android ou para Windows Phone. Você tem que desenvolver multiplataforma, não é? E esse é o grande paradigma aí, o Nirvana, que todo desenvolvedor queria, né? O desenvolvimento multiplataforma. Mas como tirar o melhor de cada plataforma? E mesmo dentro da plataforma, às vezes, você tem pontos para tomar cuidado, porque não significa que a tua aplicação vai funcionar bem em qualquer tipo de dispositivo. Faz sentido isso, pessoal? Qual que é o desafio da Microsoft? Qual que é o nosso compromisso com vocês? Fornecer a melhor experiência de desenvolvimento e suporte a essa infraestrutura. Esse é o nosso compromisso, é a nossa visão. A gente quer fornecer a melhor experiência para vocês. E a gente não quer que você seja simplesmente mais um desenvolvedor ou mais um profissional de infraestrutura no mercado. A gente quer que você se diferencie, que você seja o cara diferente, que o seu conhecimento seja reconhecido, onde você trabalha, onde você dá consultoria. Para isso, eu vou mostrar algumas coisas que a gente vem fazendo aí de novidade com relação à Azure e outras plataformas. Uma das coisas que a gente começou a fazer, por exemplo, foi a criação, então, de um assistente pessoal, e tem muito mais envolvido dentro desse assistente, conhecido como Cortana. Alguém já ouviu falar do Cortana ou já testou? Algumas pessoas. Muita gente fala que o Cortana é igual ao Siri, que é o assistente pessoal do iOS. Mas ele vai além disso. Por quê? Quais são algumas características do Cortana? Primeiro, ele é totalmente, realmente, controlado pela voz. Então, você conversa com ele. Então, isso é uma coisa que você pode dar comandos. Eu posso... Vou tentar fazer essa demo aqui ao vivo. Geralmente, por causa do barulho, ela pode dar umas confusões. Mas vamos tentar. Então, quando você aciona ele, hoje ele tem no Windows Phone, mas nós já anunciamos ele também no Windows 10, para desktop e tablets. Então, você vai ter o mesmo assistente disponível nesses dispositivos. Então, você pode dar alguns comandos. How is the weather? Right now, it's 77 and clear. In Celsius. Here's that temperature in Celsius. Will it rain tomorrow? No, it's unlikely. Here's the forecast tomorrow. I'm back from what happens. How is my calendar on Monday? I'm finding nine events. Here they are. E aí, ele vai mostrando, então, ele vai conversando. Só que o Cortana, ele não é simplesmente um cara que você pergunta e ele responde. Tem um mecanismo que eu vou falar com mais hoje de machine learning. Ele vai aprendendo comigo. Então, o Cortana aprendeu, por exemplo, que eu moro a cinco quilômetros daqui do escritório da Microsoft. Então, quando eu acordo de manhã, ele automaticamente consegue ver como está o trânsito e ele me dá um alerta automático, dizendo, Danilo, sai agora ao 8 e 15, senão você não chega às nove, porque você tem um appointment, você tem um compromisso lá. Outra coisa que o Cortana aprendeu também é que eu sou são paulino. Então, ele, toda notícia do... É, também não dá para escolher muito, né, pessoal? Mas melhorou, né, Gilção? Melhorou aí, né? Comparando com o Gilson, que é corintiano, a coisa está feia. Mas ele aprendeu que eu sou são paulino. Então, toda notícia com relação ao São Paulo, ele também automaticamente me mostra. E isso é uma coisa que ele vai aprendendo. Se eu gosto de política, qual é o partido que eu suporto, o time e assim por diante. Então, ele tem um mecanismo de machine learning pesado. Você vai falar, Danilo, por que você está falando isso? Porque nós estamos disponibilizando, e esse é o nosso plano, todas as APIs do Cortana para você, desenvolvedor. Hoje, você, desenvolvedor de software, já pode criar um software usando o Cortana. Ah, Danilo, mas ele está em português? Ainda não. Porque imagina quanto de infraestrutura você precisa para isso funcionar. Nós estamos fazendo ele agora, já está pronto, em inglês, estamos fazendo agora em chinês, em outros idiomas, e também o português está no roadmap. Mas isso é um poder de uma plataforma muito grande para que você, desenvolvedor, não simplesmente crie um aplicativo, mas que você crie um aplicativo diferente. Outra coisa que a gente vem fazendo de diferente também é com relação ao Kinect. Quem aqui já ouviu falar do Kinect? Ótimo. Só que esse é o Kinect for Windows. Ele não é o Kinect do videogame, onde você pode criar um jogo com um conceito de NUI, que é o Natural User Interface. Ele é o Kinect para o Windows, para que você crie um aplicativo que roda num tablet ou num PC, ou mesmo no fone, no futuro, para que você possa, então, resolver um problema, desenvolver um software, usando as tecnologias de Natural User Interface. Tem um vídeo aqui que eu vou rodar para vocês, de alguns desenvolvedores contando quais são alguns tipos de aplicativos que eles vêm desenvolvendo. E não são jogos, são aplicativos, por exemplo, do ramo de saúde, do ramo de manufatura, de educação, de training, academia e assim por diante. Então, essa é uma outra possibilidade, não só para o desenvolvedor, mas para o cara de infraestrutura também pensar que ele vai ter que começar a fornecer isso. E eu me lembro até de uma demo que a gente fazia no passado, que era o controlando o System Center com as mãos, um super dashboard, e você ali fazendo um zoom naquela tela. Isso vai começar a se tornar realidade, porque alguns parceiros já vêm desenvolvendo esse tipo de solução. Eu acho que ele vai restartar a minha máquina. Eu vou pedir para um dos meninos aqui, se puderem me emprestar uma outra máquina, eu copiei aqui o meu PPT. Mas enquanto ele faz aqui, eu vou continuar falando aqui. Ele está fazendo atualização para o Windows 10, pessoal, da minha máquina. Acontece, né? Eu vim para cá, estava de férias, você sabe como é? Só não esqueci a senha, não é isso? Isso não aconteceu. Mas algumas coisas que você tem aqui nesses cenários, por exemplo, são cenários de desenvolvimento de software para que você use realmente o poder do Natural User Interface para criar aplicativos. A gente desenvolveu um projeto no Brasil, por exemplo, para uma empresa, a Natura, aquela empresa que tem as maquiagens, para criar, então, uma maquiagem virtual. Então, nós colocamos isso dentro, então, do banheiro, de um banheiro de um restaurante aqui em São Paulo. A mulher, ela entrava, e aí tinha um espelho virtual que era sensível ao touch, para que quando ela entrasse, então, vinha uma paleta virtual de cores, e ela com toque, ela simplesmente ia lá, tocava, e conforme ela ia desenhando no rosto, com o dedo, ela ia realmente vendo no espelho, como se ela estivesse se maquiando. Então, esse é um tipo de solução que a gente usa, utilizando, então, essa parte de Natural User Interface. Outro projeto que nós fizemos com o Kinect também, foi o projeto onde a gente consegue, a gente desenvolveu um sistema, então, de saúde hospitalar, que é usado pelos médicos no momento da cirurgia. Aquele é um momento crítico, porque o médico, ele não pode se contaminar, concordam? Então, ele não pode pegar um computador, por exemplo, digitar o mesmo touch, porque ele está se contaminando. Então, nós criamos, então, um mecanismo, onde ele pode fazer o upload dos ultrassons, dos exames e assim por diante, e naquela hora, a crítica, ele simplesmente, com os gestos, o que ele faz? Ele vai lá e consegue, então, trazer toda essa mecânica para funcionar ali, sem se contaminar. Vou passar o vídeo aqui para vocês, pessoal, para mostrar o vídeo de alguns desenvolvedores, do que eles fizeram, então, aí com o Kinect, para que vocês também comecem a pensar aí, como que os aplicativos de vocês podem vir nessa linha. Eu vou narrando aqui o que os desenvolvedores vêm fazendo, usando o Kinect 2.0. Isso é uma quebra de paradigma, porque agora você tem um outro tipo de input que você pode fazer, não só o teclado e o mouse, mas você também pode usar os gestos. Esse é aquele sistema que eu falei para vocês. Fazer o teste de produtos, por exemplo, o teste drive, então, imagina você poder testar um produto simplesmente desse modo virtual. Aqui no Brasil, nós fizemos uma parceria com a ACD para fornecer o Kinect, então, para a ajuda das crianças que têm algum tipo de deficiência. Sistema onde você pode controlar, remotamente, dentro de uma cirurgia. Esse equipamento, que custa 200 dólares, então, mesmo trazendo para o Brasil, com todos os impostos e assim por diante, é um equipamento viável, corporativamente falando. É diferente de você lançar um dispositivo desse, que custasse, por exemplo, 2 mil dólares, onde esse custo já começa a ficar inviável. Então, hoje, se você procurar nos distribuidores da Microsoft aqui no Brasil, você já pode adquirir um Kinect desse para você poder desenvolver software, para você criar soluções. As empresas vêm começando agora criando quiosques inteligentes, mas nada impede que você tenha isso de uma maneira com uma escala um pouco maior. Então, é dessa maneira que a gente vem trabalhando aí junto com o Kinect. Outra coisa que nós anunciamos recentemente também, que vai mudar o mercado de desenvolvimento de infraestrutura, vai acelerar o mercado, é o Windows, sistema operacional, sem custo, para os fabricantes que estão criando máquinas, fones ou tablets com telas menores que 9 polegadas. Então, isso significa que uma Dell, uma HP, uma empresa chinesa, etc., se ela criar um dispositivo, um hardware, que tem menos do que 9 polegadas, ela não precisa pagar nenhum valor para a Microsoft com relação ao sistema operacional. O Windows para ela é de graça. O que significa isso para o usuário final? Custo mais baixo. Então, isso vai acelerar o número de dispositivos rodando Windows no mercado, para que vocês desenvolvedores e profissionais de infraestrutura possam também se valer um pouco mais ainda desse mercado. Agora, não se enganem, hoje, cerca de 1.5 bilhões de máquinas rodam Windows no mundo todo. 1.5 bilhões. Então, quando você cria um aplicativo, você desenvolve alguma coisa, esse é o teu público que é potencial para rodar aquela aplicação. Outra coisa que nós criamos também, que eu vou falar um pouco mais hoje, é o que a gente chama de Windows para IoT, Internet das Coisas. Então, imagina você ter um Windows rodando, por exemplo, num chip dentro de um carro, de uma geladeira. Eu vou mostrar um caso aqui que a gente trouxe de um cliente nosso rodando isso. Então, esse Windows também, ele não tem custo nenhum. O cliente pode usar esse Windows sem pagar um licenciamento, sem ter que pagar para a Microsoft. Então, isso vai crescer muito. Toda a questão de sensores, de sistemas inteligentes, e vai demandar o quê? Desenvolvimento de novas soluções, desenvolvedores que entendam esse mercado, profissionais de infraestrutura que entendam esse mercado, porque uma coisa é gerenciar servidores e desktops, outra é gerenciar qualquer tipo de dispositivo. Concordam? Então, isso é uma coisa também que a gente vai ter que pensar muito. Então, fica aqui o convite para... A ideia é trazer um pouco dessas novidades para vocês. Outra coisa que a Microsoft vem fazendo para diferenciar o desenvolvedor e também o profissional de infraestrutura, é o que a gente chama de aplicativos universais, ou Universal Apps. Então, hoje, 90% de todo o código criado para um aplicativo moderno, pode ser reutilizado em telas diferentes, em dispositivos diferentes. O que significa isso? Se eu criar um aplicativo, por exemplo, para rodar no Windows 8 ou no tablet, ele vai rodar também no fone, no Windows Phone, ele vai rodar num dispositivo dois em um, ele vai rodar num dispositivo como, por exemplo, um Surface, num desktop, numa tela gigante, a Microsoft tem um hardware chamado PPI de 80 polegadas, que é uma tela inteligente com multi-touch, também vai rodar lá, e também, nós já anunciamos, vai rodar no Xbox. Então, o mesmo aplicativo, o mesmo jogo que você criar, ele também vai rodar em todas essas plataformas. Isso para o desenvolvedor significa o quê? Produtividade. Você não precisa mais desenvolver duas, três, quatro vezes, se preocupar com o tamanho da tela. O aplicativo vai ser inteligente o suficiente para poder, então, fazer esse resizing e usar essas APIs dessas plataformas. Essa é a nossa visão que a gente está colocando. Isso hoje, para Windows e para fone, já é realidade. Nós estamos trazendo o Xbox para isso também. Outra coisa que nós anunciamos há um tempo atrás é que nós vamos abrir a loja do Xbox One. Então, hoje, para você publicar um jogo no Xbox One, tem que ser uma grande empresa para poder fazer isso, para publicar um jogo que tem toda uma negociação com a Microsoft. Nós vamos abrir isso para qualquer desenvolvedor, pessoa física, entrar na loja do Xbox One e publicar o seu jogo. As lojas vão ser unificadas. As lojas de aplicativos, de Windows, de fone, de Xbox, vão ser uma loja. Então, o seu usuário vai entrar naquela loja, vai escolher o aplicativo e qual é a plataforma que ele quer. Se é uma plataforma de telefone, se é uma plataforma de desktop, de tablet ou se é uma plataforma de games. E você vai ter isso. Você vai falar para mim, legal, Danilo, mas o que eu posso usar como linguagem de programação? Continua todo o conhecimento que vocês já têm hoje, principalmente aqui o pessoal de desenvolvimento. Você pode desenvolver, então, usando linguagens já conhecidas como C Sharp e UVB, ou você pode ir para uma coisa um pouco mais hardcore como C, C++, ou se você vem de um mundo mais internet, você vai poder usar um JavaScript, um HTML, para desenvolver os seus aplicativos, a sua interface, e assim por diante. Depende de qual é a sua familiaridade com o desenvolvimento. Você tem o Windows Runtime, você tem um kernel que é compartilhado entre todas essas plataformas. O Xbox hoje já roda o Windows 8, parte do Xbox já tem as APIs, o sistema operacional, para fornecer isso. E uma outra coisa que a gente vem trabalhando bastante também, é fornecer a melhor ferramenta de desenvolvimento para os nossos desenvolvedores. ninguém é que gosta de uma ferramenta de desenvolvimento que não é produtiva, que não te ajuda. Então, vocês sabem que a Microsoft faz investimentos pesados no Visual Studio, que é a nossa ferramenta de desenvolvimento, fornecendo aí soluções para fazer toda a parte de debug, criação de aplicativos, e assim por diante. E nos últimos meses, a gente anunciou vários avanços no Visual Studio para desenvolvimento multiplataforma, para que você desenvolva não só para a plataforma Microsoft, mas para outras plataformas também. A gente, por exemplo, tem uma parceria com uma empresa chamada Chamarim, ou Xamarin, alguém já ouviu falar dessa empresa? Ótimo, alguns de vocês. Onde você pode criar um aplicativo em código C Sharp, e ele automaticamente, então, ele cria, ele compila, não é que simplesmente ele faz uma tradução, mas ele compila isso em plataformas iOS, Android, próprio Windows, Fone, Xbox, Playstation, e assim por diante. Então, isso dá uma produtividade muito grande para o desenvolvedor para que ele ganhe tempo. Nós participamos de alguns eventos agora onde os nossos aplicativos que a gente criou para os eventos, que são aplicativos de agenda, que vocês conhecem para ficar procurando qual é a palestra que eu vou, desenvolvemos em Chamarim. Porque a gente sabe que o cara que está no evento não tem só o Windows Phone. Ele tem iOS, ele tem Android. E eu não poderia colocar três equipes para desenvolver diferentes. quem trabalha no mundo corporativo sabe que isso é muitas vezes o desejo de todo gerente, diretor de uma área, trazer essa produtividade. Mas hoje ele ainda tem que manter equipes separadas de desenvolvimento. Então, se você é desenvolvedor, tem esse conhecimento, conhece essas ferramentas, concorda que você já largou na frente? E isso uma hora vai chegar como padrão de mercado. Mas se você já tem esse conhecimento, já tem essa experiência, é uma coisa para você trabalhar também já para conhecer um pouco melhor. Mas vamos falar um pouco mais de nuvem, que é o assunto aqui de hoje para a gente comentar um pouco mais. Então, claro que quando a gente fala de nuvem, vocês estão aqui por causa do Azure. Microsoft vem fazendo investimentos pesados na plataforma de infraestrutura para nuvem que nós temos. Investimentos em relação a data centers. Ontem, quem esteve aqui ou vocês provavelmente já escutaram na mídia, nós temos agora um data center no Brasil, não é todo lugar do mundo ou toda região que tem isso. Só para vocês terem uma ideia, a equipe que cria o data center passou cerca de três anos procurando um lugar para o data center no Brasil. Porque os grandes data centers do Brasil não tinham a infraestrutura que a gente precisava. Então, esse data center que nós temos hoje não é um colocation, é um data center da Microsoft, construído pela Microsoft, operado pela Microsoft. Então, não é que você coloca ele dentro de algum lugar. então é um investimento muito sério que a gente faz. Outro investimento também muito sério que a gente faz, é claro, é na área de software, de serviço. Então, coisas como, por exemplo, todo o conhecimento que nós temos em desenvolvimento, em gerenciamento, identidade, e assim por diante, vem sendo transplantados para o Azure. E isso é uma coisa que hoje vocês vão ter oportunidade, no dia inteiro, de saber um pouco mais sobre isso. O Azure nasceu como plataforma, como serviço, que é realmente o que a gente acredita que é o futuro para o desenvolvimento de software. Você como desenvolvedor não precisa se preocupar com infraestrutura, com servidores e assim por diante. E, mais de um ano atrás, lançamos também infraestrutura como serviço. Principalmente para você, profissional de infraestrutura, que tem o seu sistema legado, ou que tem uma necessidade de pegar uma máquina virtual virtual e executá-la dentro do datacenter da Microsoft. Então, também tem esse tipo de serviço disponível. E hoje eu vi a agenda do evento, eu vi que vocês têm bem essa opção de escolha, completando aí com a parte de dados, que eu vou falar um pouco mais, de analytics, para você ter uma estrutura completa. Hoje o Azure, pessoal, no mundo inteiro, já está em 16 regiões. O Brasil é uma delas. Então, cada região dessa é super redundante, você tem datacenter backup, você tem toda uma infraestrutura de conexão de rede. Só para vocês terem uma ideia, a Amazon tem 10 regiões de datacenter no mundo inteiro. O Azure já tem 16. Então, esse é o tipo de investimento pesado que a Microsoft vem fazendo. Eu costumo dizer que para o bem e para o mal, quando a Microsoft vira o canhão para um lado, ela vai lá e realmente faz grandes investimentos. O Azure é um deles. Então, se você é desenvolvedor de software, se você é profissional de infraestrutura, ainda não criou sua conta no Azure, faça isso o mais rápido possível. Teste, eu vou falar no final um pouco. Cada pessoa aqui que veio no evento hoje tem R$460 para usar no Azure um crédito para vocês já, gratuitamente. Equivalente a R$460 para você fazer um teste, para você pegar um aplicativo seu, para você pegar uma máquina virtual e usar no Azure. Tudo bem? Ótimo, depois eu vou passar o RL para vocês como fazer isso, tá bom? E esse material também vai ficar com vocês, esse PPT. Fechado? Não vou entrar em detalhes, esses são algumas das funcionalidades que nós lançamos em 2014 do Windows Azure. A Microsoft tinha uma cadência de desenvolvimento de software que todo mundo aqui conhecia, né? A cada quatro anos tinha um sistema operacional novo, depois dois anos tinha lá um release 2, lembra dos R2 da vida? Windows Server R2 e o sistema operacional client também era assim. Isso vai mudar, já vem mudando e o Azure é o primeiro produto nessa linha, o primeiro serviço nessa linha. Toda semana, pessoal, tem uma novidade no Azure. Toda semana tem uma coisa nova. Então, você que é desenvolvedor, você que é profissional de infraestrutura, você também vai ter que acompanhar esse mundo novo. Porque aquele nosso mundo de quatro anos, recertificava, estudava, não vai mais funcionar. Então, toda semana você tem uma novidade. E o nosso papel na Microsoft é trazer essas principais novidades para vocês. Que é o que eu quero fazer agora aqui em três cenários. Eu separei três cenários do Azure que eu queria destacar. Claro que não dá para eu falar tudo do Azure, mas eu queria falar de três deles. Um, Open Source, que a Microsoft vem fazendo com Open Source no Azure. Dois, DevOps, que é uma prática de você unir o developer com o profissional de infraestrutura. E, Machine Learning, que é um mecanismo que está ali por trás, então, de uma solução como é o Cortana. Então, vamos falar desses três, desses três tópicos para vocês. Então, eu vou começar falando um pouco o que a Microsoft vem fazendo com Open Source e Azure. Primeira coisa, suporte de primeira classe de sistemas Open Source no Azure. Quando eu falo isso a primeira vez, alguns clientes assustam. A Microsoft tem uma imagem de que tudo que funciona com a Microsoft só funciona se for Microsoft. Mas isso não é mais assim. E o Azure é essa solução que veio para mudar isso radicalmente. Então, hoje você pode usar uma linguagem, por exemplo, como Node.js, Python, Java. Você pode usar sistemas de content management como WordPress, Joomla, dispositivos diferentes como iOS, Android, bancos de dados como Hadoop, MySQL, sistemas operacionais como Linux e soluções de gerenciamento também, como Puppet, Chef e assim por diante, para trazer essa infraestrutura no Azure. Eu brinco que o Azure é um grande moedor de carne. Se você botar lá dentro ele vai moer. E como um bom moedor de carne, não dá para você escolher a tua carne. O que vier ali você tem que moer, não é isso? Você imagina se eu falo não, não, aqui só vai moer picanha. Não vai funcionar. Então, esse é o mundo de serviços, não é o mundo de software. E a Microsoft aprendeu, tentando aprender isso. Então, o Azure nasceu com essa mentalidade. Se você tem um aplicativo desenvolvido em Java que roda numa máquina Linux, traz para cá. Tem um caso que eu gosto de contar que muda, mostra como a Microsoft mudou um pouco o mindset dela. Quando nós compramos o Hotmail em 1998, sabe qual foi a primeira coisa que a Microsoft fez com o Hotmail? Um projeto para migrar todos os servidores Linux para o Windows do Hotmail. Esse era o primeiro projeto. Passou-se meses, anos, planejando e fazendo essa migração. Recentemente, há um tempo atrás, nós compramos uma empresa chamada Yammer. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma solução corporativa, como se fosse uma solução de rede social interna. Exato. Sabe a primeira coisa que nós fizemos quando nós compramos o Yammer com os servidores deles? Colocamos no Azure. Sistemas Linux, sem migrar. Então, essa é um pouco a mudança de paradigma da Microsoft que passa no desenvolvimento de software e também na parte de gestão de infraestrutura. Então, isso mostra que a gente realmente está trazendo o open source para trabalhar em uma primeira linha. Alguns cenários que habilitam, por exemplo, para o desenvolvimento de software. Você pode, por exemplo, desenvolver um software usando, por exemplo, uma funcionalidade chamada Azure Websites. Os meninos vão falar hoje provavelmente um pouco mais sobre isso. usando, claro, o .NET. Não faz sentido também abandonar o suporte. O .NET hoje no Brasil é mais ou menos meio a meio .NET e Java em termos de market share. Então, você não pode abandonar uma linguagem que é super crítica e que roda em grandes sistemas. .NET, Python, Node.js, PHP ou Java. Então, o meu blog, por exemplo, é um WordPress com PHP rodando no Azure. Por quê? É a facilidade que ele me dá. hoje eu não desenvolvo mais, não sento lá, gostaria, mas não dá mais tempo. Então, eu preciso dessa produtividade. Então, esse é um cenário que você como desenvolvedor pode usar. Qual ferramenta que eu vou usar para desenvolver isso? Você pode usar o Visual Studio para desenvolver. Ah, e se eu quiser usar um Eclipse? Você também pode. E se eu quiser usar um VI, um Notepad? Você também pode. Então, você como desenvolvedor vai escolher qual é a ferramenta mais produtiva. É claro que uma ferramenta como o Visual Studio tem uma série de funcionalidades para garantir essa sua produtividade. Outra coisa que você pode fazer na parte de back-end, por exemplo. Você pode desenvolver um back-end usando o .NET ou Node.js também. Isso é suportado. E os seus clients não necessariamente tem que ser um client simplesmente Windows ou Internet Explorer. Pode ser qualquer browser, pode ser qualquer sistema operacional devices diferentes também. Dispositivos diferentes como o iOS e como o Android. Então, isso também é uma outra coisa que a gente está trazendo para os nossos desenvolvedores. Eu sempre uso essa tabela para mostrar para vocês quais são alguns dos frameworks ou das linguagens suportadas hoje no Azure. Então, se você, por exemplo, precisa de um sistema de blog de content management, você pode usar um WordPress com PHP e MySQL. Se você precisa de um web server, você pode usar um Apache Tomcat usando o Java. Se você precisa de um web framework, você pode usar, por exemplo, um Django ou um Express usando Python ou JavaScript. Então, essa flexibilidade que você pode trazer para o seu dia a dia. Isso no começo, muitas vezes, a reação que eu tenho dos clientes é poxa, eu não sabia. Às vezes a Microsoft é difícil fazer marketing porque a gente tem um portfólio muito grande, mas esse é um dos focos do Azure. Garantir essa diversidade dentro da nossa solução. Outra coisa que eu tenho aqui, por exemplo, que eu gostaria de trazer para vocês. Quais são os sabores de sistema operacional que eu posso rodar, por exemplo, Linux dentro do Azure? Você pode usar um Ubuntu, você pode usar um Oracle Linux. A Microsoft criou uma parceria com a Oracle, vou até repetir, a Microsoft criou uma parceria com a Oracle para garantir o suporte database e application do Oracle dentro do Azure. Se você ligar para a Oracle dizendo que o teu application server está com problema, a Oracle vai sim dar suporte se ele estiver rodando no Azure. E vocês sabem quão chato a Oracle é com relação ao suporte, não é isso? Se não tiver nos mínimos detalhes, eles não vão dar suporte. Isso mostra a credibilidade de uma solução como o Azure. OpenSUSE, Linux Enterprise, e CentOS. E eu sei que vocês vão perguntar do Red Hat também, né? Estamos trabalhando nisso. Então, é uma das coisas que a gente vem estudando com carinho. Mas esse é o tipo de compromisso que a Microsoft tem. Tudo isso aqui, pessoal, se você tiver um problema, você vai ligar no 0800 e vai receber suporte. Não é que você vai botar lá e está funcionando. É um suporte de primeira classe, como é um suporte que a gente faz hoje com o Windows, com o sistema operacional. Agora, uma outra coisa que você tem é o que a gente chama de VM Depot. O que é o VM Depot? Essas máquinas virtuais, aquelas imagens que eu mostrei para vocês, são imagens da Microsoft. Você entra no portal do Azure e simplesmente você vai e traz essas imagens. Aqui é o repositório da comunidade. Você pode criar o seu sabor ali, a sua máquina virtual com o aplicativo, talvez, open source, customizar esse aplicativo e disponibilizar nessa comunidade, nessa VM Depot. Então, se você acessar lá o VM Depot, depois eu vou passar o link para vocês, vocês vão encontrar outras distribuições, por exemplo, como o Debian. Então, você pode pegar esse Debian, está lá, ele pode ter um software, por exemplo, ele pode ter um Tomcat já pré-configurado e você ganhou tempo. Você não precisa instalar o Debian, instalar o Tomcat, fazer todas as configurações, alguém fez isso para você. não é essa que é a beleza da comunidade? E algumas empresas estão até monetizando em cima disso. Tem uma empresa chamada Bitnami, onde ela faz o quê? Ela tem uma versão free do software dela com uma imagem Debian ou uma imagem Ubuntu, você pode escolher, e você tem uma versão onde eles dão suporte, que é um subscription. Então, você pode ter também esse tipo de solução. Isso está aberto para qualquer pessoa, qualquer um de vocês de nós aqui pode entrar nesse VM Depot, criar sua máquina virtual e jogar lá. Danilo, e se eu já tenho a minha licença? Eu já tenho o meu Oracle, eu já tenho o meu SUSE e eu posso colocar no Azure? Pode. E aí você não tem o licenciamento que se preocupar com o licenciamento. Mas Danilo, eu não tenho Oracle e eu gostaria de ter uma máquina virtual Oracle Linux rodando no Azure. Você vai pagar isso como serviço. então você escolhe lá o Oracle, escolhe o tamanho da máquina virtual que você quer e não se preocupa com a licença, porque é um serviço. Então é dessa maneira que a gente vem trabalhando com a Oracle e também com a SAP. Hoje o SAP para ambientes de teste e homologação já são suportados também no Azure. Produção, temos clientes usando também. Claro que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Outro cenário importante de open source dentro do Azure é o que a gente chama de mobile services. Então hoje qualquer tipo de aplicativo moderno que você vai criar você precisa de um back-end, não é isso? Para fazer uma autenticação, para ter uma tabela, autorização, aqueles toast notification, sabe? Que aparecem, etc. A Microsoft criou uma solução chamada Azure Mobile Service onde você tem toda a parte de acesso a dados, você pode criar tabelas para incluir, alterar, excluir dados. Toda a parte de notification e de autenticação para todos esses dispositivos. Não só Windows e Phone, mas iOS e Android. Você cria um código, publica isso como uma solução REST e o teu aplicativo consome essas informações. Você não precisa mais ficar desenvolvendo para três ou quatro plataformas diferentes. Então se você é um desenvolvedor Android e iOS que nunca desenvolveu para o Windows Phone, nunca usa qualquer outra linguagem de programação, mas não quer aprender uma outra linguagem, o Azure vai te ajudar também. Também vai te ajudar. Você não precisa usar o Visual Studio, você não precisa usar o .NET, você pode usar tudo isso. Então essa também é uma outra funcionalidade, um outro cenário muito grande que a gente vem trazendo dentro do Azure. e os SDKs para esse desenvolvimento para todas essas plataformas. Vamos falar de dados, eu falei bastante de o que eu tenho aqui dentro de dados, por exemplo, dentro do Azure. Eu listei aqui para vocês algumas soluções. Então imagina, por exemplo, que você tem um banco de dados relacional, claro, com SQL, você pode ter um SQL Database, que é o que a gente chama de SQL as a Services, você não se preocupa com isso, ou você pode ter uma máquina virtual com SQL, que você trouxe o teu SQL, ou você pode usar o MySQL. Esse vai perguntar as cores. Verde é nativo do Azure, o Azure fornece. Cinza, você trouxe como máquina virtual e amarelo roda no Azure como open source. Então esse tipo de sinalização eu preciso colocar aqui para vocês para que vocês saibam a diferença, mas para a Microsoft não tem diferença nenhuma. Então se você quiser, por exemplo, rodar um SQL Server, um Oracle, um MySQL para tirar relatório, fazer reporting services, etc., você pode usar. Analytics. E se eu estiver falando de tecnologia NoSQL, tecnologia para Big Data e assim por diante, você pode usar soluções como, por exemplo, Cassandra, HBase, MongoDB, Neo4j, você pode usar HD Inside e Hadoop. O Hadoop é o Hadoop que vocês conhecem. Você pode montar o seu cluster Hadoop dentro do Azure. Ou, que a Microsoft fez, ela criou uma solução chamada HD Inside que já é um cluster pronto. Você simplesmente põe o teu código lá e ele processa isso para você. Então isso também é uma das soluções que a gente está trazendo dentro aqui do banco de dados. Perceberam a diferença? Eu lembro que antigamente se eu estivesse fazendo uma palestra e falasse Linux, tomava puxão de orelha. Mas essa é a mudança do paradigma. E a gente acredita realmente nisso. Não tem nenhum tipo de pegadinha, nada disso. É o mundo como serviço. E outra coisa que eu gosto de trazer sempre por último também, aqui tem os preços de quanto custa uma máquina Windows versus uma máquina Linux. Você rodar Linux hoje no Azure é um terço mais barato do que rodar Windows. As máquinas virtuais Linux são um terço mais barato do que rodar uma máquina Windows. Se você pegar uma máquina Windows pequena, você vai pagar nove centavos de dólar a hora. Linux, seis centavos de dólar. Sabe por que isso? Microsoft está incentivando o uso de Linux? Não necessariamente. Acreditamos muito na nossa plataforma. Mas nós fizemos um compromisso público. E toda vez que a Amazon baixar o preço, nós também vamos baixar igual. E a Amazon cobra menos de Linux de Windows. Sabe por quê? Sabe por que ela cobra menos? Porque ela tem que pagar o Windows para a Microsoft. Um dos nossos maiores clientes SQL Server do mundo é a Amazon. Mas a Microsoft não precisa pagar o Windows para a Microsoft. Então nós podemos descer isso. É um compromisso público que nós fizemos de preço. Isso aqui são preços se você entrar no site hoje para comprar. Claro que os clientes corporativos têm descontos progressivos e assim por diante. A ideia hoje não é falar de preço. Mas isso mostra o compromisso da Microsoft de realmente trazer o que é melhor para o mercado. E se o mercado está operando dessa maneira, é a maneira que a gente vai operar também. Assusta, né? Primeira vez. Pô, o Windows é mais... Porque se eu coloco o Windows e o Linux com o mesmo preço, ia fazer diferença? Você vai para a Amazon, não vai? Agora, se aqui é o mesmo preço da Amazon e eu tenho todo esse portfólio, aí eu começo a pensar. Data Center no Brasil, operado pela Microsoft e assim por diante. E um time lá nos Estados Unidos chamado Microsoft Open Tech, que é responsável por desenvolver módulos, soluções de open source para rodar não só no Azure, mas em outras soluções também. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, esse cara aqui, esse último cara, o nome dele é Ross Gratner. Ele é o presidente mundial da Apache Foundation e é funcionário da Microsoft. Então, esse é o tipo de investimento, é o tipo de confiança também que os profissionais do mundo open source vem trazendo para a Microsoft. Vamos falar de DevOps agora um pouco. Falei bastante de open source, quero falar um pouquinho de DevOps rapidamente. O Azure é o centro das nossas soluções de DevOps. Hoje, durante o dia, vocês vão poder entender um pouco mais, mas ele está justamente aqui. Toda a parte de deployment, de implementação de DevOps, pode, e o Azure foi criado para isso, para fazer esse tipo de suporte. Então, você vai usar o seu Visual Studio para desenvolver, você vai fazer o seu controle de código com o Git ou o TFS, você vai fazer aqui toda a sua parte de gerenciamento com o System Center, operação, monitoramento, proativo, analítico, e o Azure está aqui no centro para fazer toda essa parte então de recebimento dessa aplicação, processamento desses dados e assim por diante. O novo portal do Azure, ele está em preview ainda, ele foi criado com o objetivo de DevOps. quando você entra dentro desse portal, você pode criar vários objetos diferentes, você pode criar uma máquina virtual, você pode criar um banco de dados e você pode criar um conceito que ele tem, que ele chama de Team Project, que é um projeto de time. Então, é como se ele criasse um container virtual de DevOps para que você configure esse container e aí você vai falar assim, quem são os developers que podem criar código aqui dentro, qual é o meu repositório, da onde vem os meus dados, como eu faço o meu Continuous Integration e o meu Continuous Deployment e quem é o time de operations que pode monitorar e quais as ferramentas de monitoramento que eu posso usar. E aí dentro desse container que é isolado, é medido, você consegue aplicar, por exemplo, métricas de quanto você está gastando no Azure, quem está acessando, pode aplicar telemetria na sua aplicação, para saber analytics, para saber quais são as páginas que estão sendo mais acessadas e até analytics de funcionalidade. Por exemplo, será que aquela funcionalidade que eu criei vai ser muito usada ou não? Deixa eu fazer um teste, deixa eu colocar aqui esse link para ver se as pessoas clicam aqui, se elas acessam e depois você tem um relatório disso para saber como que está sendo. Opa, tem bastante gente acessando, então vou continuar investindo nessa funcionalidade, não tem ninguém usando, então eu vou parar esse desenvolvimento. Então esse é o tipo de solução que você tem dentro desse container de DevOps. E é claro que dentro disso também eu tenho toda a parte de open source contemplada em DevOps. Você pode usar uma ferramenta como o Eclipse para criar o seu código, você pode usar, por exemplo, o Jenkins e o Hudson para fazer toda a parte de gerenciamento de build, de continuous integration, você pode usar soluções como, por exemplo, o Vagrant, Puppet, Chef, quem é do mundo open source deve usar, ou já ouviu falar sobre isso, para fazer automação de máquina virtual, deployment e assim por diante, e ferramentas de gerenciamento como o Najus, por exemplo, para fazer todo o monitoramento desse ambiente. Então o Azure está preparado para esse tipo de solução. Ah, Danilo, mas eu só quero usar solução Microsoft. Ótimo. Você pode só usar solução Microsoft. Ah, eu quero usar solução mista. Eu tenho algumas coisas em Microsoft, algumas coisas open source. Você também pode usar isso. Sem perder a produtividade e assim por diante. Eu vi que tem uma palestra hoje, vai falar um pouco mais sobre Puppet, né? Mas basicamente é você ter módulos que você pode fazer configurações. Então hoje dentro do Azure você pode ter um servidor Puppet, que a gente chama de Puppet Master, onde você tem todas as suas receitas ali para a configuração automática das suas máquinas. Então quando o desenvolvedor fala para o cara de infraestrutura, olha, eu preciso de uma máquina de teste, uma de desenvolvimento, etc. Você consegue ter isso tudo automatizado dentro do Azure, gera um script ou um script que já existe e aí você pode ter configurações de SQL, configurações web, e assim por diante. E esse script então, dentro do servidor que está no Azure, faz o gerenciamento de todas essas máquinas virtuais e joga isso aqui para dentro. e cria todos esses aplicativos. Depois eu vou passar esse PPT, aqui tem um passo a passo de como criar isso na prática. Fazer uma infraestrutura de Puppet rodando dentro do Azure. Ah, Danilo, mas eu já fiz um investimento em System Center, PowerShell e assim por diante. Ótimo. Você também pode continuar usando isso dentro do Azure. Claro que isso é nativamente suportado, mas você tem essa possibilidade também. O último assunto que eu queria falar para vocês é de Machine Learning e Intelligent Systems, que é a nossa solução de Azure para a IOS, para a IoT, Internet das Coisas. Então vamos falar um pouco aqui de Machine Learning. Microsoft vem fazendo também investimentos, não só a Microsoft, mas todos os grandes players, vocês veem aí muito. Mas eu vejo muito player falando de Internet das Coisas, lançando o que a gente chama de Wireable, certo? É um relógio novo daqui, é um outro relógio de lá, e é mais um sensor daqui, etc. Mas a grande coisa que a Microsoft acredita realmente é no poder que vocês como desenvolvedores de software e profissionais de infraestrutura vão ter para se valer dessa solução. Então isso é muito importante para trazer para vocês. Então não simplesmente você ter os dispositivos, os sensores, mas ter isso então para o desenvolvimento da melhor maneira possível. Então eu já falei um pouco do Machine Learning. O que ele é? Ele fazer o que a gente chama de computação, de prediction, de você poder prever o que vai acontecer. Microsoft criou um mecanismo de Machine Learning para o Cortana para adivinhar os resultados dos jogos da Copa do Mundo. Não sei se vocês viram isso. Ele acertou 90% dos resultados. Inclusive acertou que o Brasil ia perder da Alemanha. Só não acertou que era de 7x1, né pessoal? E aí também não é Machine Learning que resolva, mas tem que ser mago para ver aquilo lá. E foi triste. Eu estava no estádio. Coisa foi feia, viu pessoal? Deixou para lá. Momento terrível. Mas eu guardei o ticket para vender daqui 50 anos para dizer que eu estava lá. Bom, esse tipo de computação vai ficando inteligente conforme vai passando o tempo. Então esse mesmo algoritmo do Cortana, que ele foi aprendendo, ele está sendo usado agora para adivinhar os jogos do campeonato de futebol americano lá dos Estados Unidos. E esse mesmo algoritmo de Machine Learning é o que a Microsoft está disponibilizando no Azure para cada um de vocês desenvolvedores. Você vai ter o Machine Learning as a Service. Você vai ter os servidores preparados, toda a parte que a gente chama de Machine Learning Studio para criar essas soluções, para poder então desenvolver isso. Isso não é novo para a Microsoft com relação ao Machine Learning. A Microsoft já vem desde 1999 fazendo isso. Toda a nossa parte, por exemplo, de junk mail, ele é o Machine Learning. Porque ele vai aprendendo. Puta, esse destinatário ele não gosta, esse assunto é proibido. Isso é o Machine Learning. Até culminar então agora em 2014 com o Azure e Machine Learning. Que é você habilitar desenvolvedores para usar esses algoritmos e essa infraestrutura para aplicar isso na solução de vocês. como que o Machine Learning ele funciona? Bom, você tem um portal e eu vi que tem algumas palestras hoje falando um pouco mais sobre isso, onde você cria então esse ambiente que a gente chama de Workspace do Machine Learning. Dentro desse Workspace você vai fazer então todas as suas configurações. Quem pode acessar, quanto de dados ele pode consumir, quanto de storage e assim por diante. Então isso, o time de operação, o pessoal de infraestrutura vai provisionar. Ah, você quer uma solução de Machine Learning? Legal, deixa eu provisionar um ambiente para você aqui. Não é uma máquina virtual, é um ambiente de Machine Learning. E ele vai provisionar isso no portal do Azure. Isso tem lá tudo pronto já. Tem uma figura nova chamada o cientista de dados. Que é o cara que manipula os algoritmos. O cara muitas vezes não é de infraestrutura e desenvolvimento. O cara é um cientista, o cara é um estudioso, mas ele conhece os algoritmos. Existe uma linguagem de programação chamada R. Já viram falar? R. suportada no Azure. Com mais outros 300 linguagens de programação de Machine Learning também suportadas no Azure. Esses caras vão começar a criar então esses dados. Vão testar o modelo, vão usar aquele modelo, refinar, para ver se ele realmente está fazendo o prediction como deveria. E aí vai chegar num determinado momento que ele vai, através do Machine Learning API Services, vocês desenvolvedores, vocês desenvolvedores vão ter toda aquela gama de dados para criar o seu aplicativo, o seu dashboard BI, é a sua solução e assim por diante. Então é dessa maneira que ele vai funcionar para trazer isso para vocês. Então é uma maneira muito mais simples do que era antigamente. Quando a gente falava Machine Learning, o cara tinha que ser PhD, estudou 20 anos, e assim por diante. agora isso vai mudar. Machine Learning vai ficar disponível para qualquer empresa. E quais são alguns cenários que eu posso habilitar no Machine Learning? A gente trabalhou com uma empresa chamada Tyson Group. Já ouviram falar dessa empresa? Empresa de? Elevador. Sabe quantos elevadores esses caras gerenciam no mundo? 1.1 milhão de elevadores. Eles fazem manutenção desses elevadores. E o elevador, o que acontece? Eles têm todo um mecanismo para fazer a manutenção no elevador. Quem já ficou preso no elevador aqui sabe que não é uma sensação agradável, correto? Principalmente se é um elevador lotado. Então eles têm uma preocupação muito grande em fazer a manutenção desse elevador. Como era a manutenção da Tyson Group antes de usar o Azure Machine Learning? O cara tinha uma agenda, a cada 30 dias ele ia no elevador e fazia uma manutenção, precisando ou não. Às vezes ele chegava no elevador e não precisava. Ou às vezes, antes de 30 dias deu pau. E uma coisa dá pau no sistema, né pessoal? Outra coisa dá pau no elevador. A casa cai literalmente, não é? Então esse era o tipo de dificuldade que eles tinham. O que eles começaram a fazer? Eles colocaram sensores nos elevadores, internet das coisas, conectado à internet e conectado ao serviço de Machine Learning da Microsoft. E o Azure, claro, junto com os cientistas do Tyson Group e toda a equipe de desenvolvedores, começou a criar então modelos para prever o que ia acontecer com aqueles elevadores baseado no histórico de manutenção de cada elevador. Então ele conseguiu descobrir, por exemplo, que quando o elevador desviava X milímetros durante três ou quatro vezes num determinado tempo, aquele elevador ia dar pau em uma semana. então o técnico chegava no elevador sem agendamento, olha, eu vim fazer uma manutenção, o cara do prédio, mas eu não pedi, mas esse elevador vai dar problema daqui a oito dias pelo mecanismo de Machine Learning. Então nós criamos essa solução, esse dashboard, essa solução existe hoje. Eu vou ver se eu consigo acessar aqui para vocês, se ele vai pedir alguma credencial. Então esse é o portal dos elevadores. Esse portal, o que ele pode fazer? Claro que ele pode vir navegando aqui. Então ele pode vir navegando e ele traz então aqui, por exemplo, e ele já mostra que aqui eu tenho um elevador com problema. Você pode mudar aqui, por exemplo. Então eu consigo ir navegando aqui, depois eu vou passar essa URL para vocês. mas ele vai me mostrando então, e eu posso ir navegando aqui, e fazer esse gerenciamento dessas informações. Esse dashboard, o time de operações fica com ele. Então quando tem um amarelo, o que ele sabe automaticamente? Ele sabe que eu tenho um problema aqui nesse elevador. Ele vai fazendo um drill down, chega até esse elevador, e aí ele tem então um gráfico do Machine Learning, dizendo assim, olha, esse elevador está com, não é que o elevador está com um problema, o elevador vai ter um problema, antes da sua janela de manutenção. Então a sua janela de manutenção está para o dia 15 de outubro, mas ele vai dar um problema dia 13. Então você consegue chegar e fazer isso. Então esse é o tipo de solução que a Microsoft vem montando, junto com os nossos clientes, para trazer um pouco então essa solução de Machine Learning. Quais são alguns cenários de Machine Learning que eu posso ter? Por exemplo, monitoramento de equipamentos como é esse do Tyson Krupp. Detecções de anomalia, detecções de fraude. Microsoft tem um centro chamado de Cybercrime Detection, onde nós usamos o Machine Learning para ver então coisas de invasão, de ataques e assim por diante. Recomendações, recomendações de vendas, recomendações de marketing, são coisas que você pode também aplicar forecasting, forecast de vendas, forecast de marketing, forecast de tempo, de temperatura e assim por diante. Então são cenários que vocês como desenvolvedores e profissionais de infraestrutura vão poder trazer aí a todo momento. E aí você vai perguntar assim, poxa Danilo, legal, mas você cobaia nessa questão do Azure? Não, não vai ser cobaia. Já é um serviço que vem rodando há anos, hoje quase 60% das 500 maiores empresas do mundo já usam o Azure, já tem pelo menos uma solução em Azure, então isso mostra o compromisso. Nós temos aqui mais de 1.5, mais de 1.6 milhões de desenvolvedores já usando o Visual Studio Online que é conectado no Azure, então já vem fazendo testes, com mais de 13 bilhões de autenticações toda semana. 13 bilhões de autenticações de dispositivos acessando isso, com mais de 30 trilhões de objetos armazenados no Azure. Um objeto pode ser uma imagem, pode ser um dado e assim por diante. Então isso realmente é o que mostra a evolução da plataforma. O que a gente quer fornecer para vocês como clientes? Grandes experiências, as melhores experiências que existem. O pessoal estava brincando do que eu estava saindo de férias, então eu vou contar para vocês. Sabe para onde eu fui nas minhas férias? Não tenho filho, nada, as pessoas não grandes de altura, mas eu fui para a Disney. Pô, Danilo, isso foi abraçar o paté, tal, tal, não sei o que. Não necessariamente. Mas sabe o que acontece na Disney? Tudo funciona. Alguém, se alguém já foi, sabe disso que eu estou falando. E tem um livro que fala bastidores da Disney. Leiam, faz toda a diferença. que é você fornecer a melhor experiência para o teu cliente. E não é aquela experiência que ele está esperando. Porque quando eu vou na Disney, eu espero que eu vou ficar feliz, que eu não vou pegar fila, eu espero isso. Mas tem coisa que acontece lá que eu não espero. E aí o livro vai mostrando como uma empresa como a Disney, ela fornece a melhor experiência para cada cliente. Sabe a taxa de retorno de uma pessoa que vai na Disney? 90%. O cara que vai uma vez, meu amigo, o cara vai voltar. Então esse é o tipo de solução para fornecer para um cliente. É esse tipo de solução que a gente quer fornecer para desenvolvedores e profissionais de infraestrutura. A melhor experiência para vocês. Que vocês se surpreendam. Que vocês falem assim, cara, eu quero desenvolver usando essa ferramenta. Eu quero ter essa experiência. Eu quero me sentir um profissional de infraestrutura valorizado, um desenvolvedor valorizado. E é para isso que a gente vem trabalhando aqui na Microsoft. Contamos com o apoio de vocês. Aqui tem alguns materiais que eu vou deixar como referência. Acesse hoje aka.ms barra ativeazuri. R$ 460 para você usar nos serviços de Azure. Pode ser o Machine Learning, pode ser o Internet of Things, pode ser uma máquina virtual, pode ser qualquer serviço que você queira. Para você testar, para você ver qual é o cenário que ele vai se aplicar. Tá bom? Esse é o compromisso nosso. Desejo a todos vocês um bom evento. No sábado, eu sei que não é fácil, mas tenho certeza que vocês estão fazendo um ótimo investimento do tempo de vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL